Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês pedem o título, né? Senhor, eu sei que tu me soldas. A Cássia Mujeriosa voltou na VACLIFE, assim, ela não voltou não, porque ela nunca foi embora. Mas ela deu, assim, uma série, um recesso de alguns dias e ela voltou. Ela disse, ah, já que ela voltou, vamos gastar, né? Só que assim, ela não voltou com o desconto que tava antes, não, com 25, não, voltou com 50. Mas não tem problema, VACLIFE, obrigado mesmo assim. Então, minha alma, conta-te, Senhor. Aí voltou a Cássia Mujeriosa, né? Que eu já queria gastar meu dinheiro. Porque vocês sabem que eu tenho muita sorte na Cássia Mujeriosa. Até porque eu sou dono e proprietário do VACLIFE e da Cássia Mujeriosa. Quando a Cássia Mujeriosa saiu, eu que mandei tirar, tá? E se eu quiser, se eu não me estressar, eu mando tirar ela de novo. Então, antes do vídeo, abrindo o Cássia Mujeriosa no VACLIFE, que vocês amam aqui no canal começar. Eu peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais, que estão aqui na descrição. No meu Instagram, no meu Twitter e no meu TikTok, que tá aqui junto com o meu e-mail de contato. Até porque no Instagram eu tô aparecendo lá todo dia, tem vídeo. Vídeo não, tem postagem lá, um dia sim, um dia não. No TikTok também, no Twitter, eu tô sempre retweetando algumas coisas, curtindo algumas coisas. Então, vão me seguir, principalmente no meu Instagram e no meu TikTok, tá? Que eu tô postando muita coisa legal lá. Porque aqui no canal só tem vídeo todo dia. Aí lá no Instagram é coisa, dia sim, um dia não. Mas na história eu tô tentando aparecer todos os dias. Então, vamos começar. Ok, voltou então, minha alma canta-te sem o... Cadê Cássia Mujeriosa? Misterios Brox. Ok, descubra looks rurais e encantos florais e discurso de cor disponíveis agora na Misterios Brox. Olha, se vocês já me seguem no meu Instagram ou não me seguem, ou já me seguem, que hoje eu quebrei essa cadeira porque a Cássia Mujeriosa voltou. Eu postei um hails em um TikTok, que era assim, você sabe que tá tendo um evento de coleta lá, né, lá aqui no Prado, Nova Clash. Um evento de coleta, tem que coletar não sei o que, pra tá ganhando item, pra tá desbloqueando item lá na lojinha do evento. Então, eu fiz um hails muito bom, referente a esse evento. Inclusive, vocês amaram uma coisa mais globo rural, uma coisa mais fazenda, mais camponês. Então, vão lá conferir, tá? Ó, tem uma peteadeira, eu não quero, um cavalo, não quero, uma fada, não quero, um apartamento, quer esse chalé, eu quero. Só quero o chalé daqui, mas se eu ganhar as quatro coisas, tá bom demais. Cadê? É que está bem, vamos lá ver, cadê? Ah, sim, de mais raro mesmo, só tem um chalé, Lost Nerds, e a peteadeira cristalina das fadas. Tá bom, vamos lá, por favor, vai que leve, me dá o chalé. Mas deixa eu ganhar esse chalé agora, mas não foguei em diamante. Vamos lá, vamos só respirar uma coisa calma, mas não tem como ser calma, você só ganha um diamante. E óculos, brega, brega mesmo. Cadê? Papel de parede, ah, papel de parede até que é bonito, uma coisa assim, mais camponesa, mais flores, mais insetos. Vamos continuar, vou continuar aqui falando, depois, ou agora, eu já vou acelerar. Mas vamos só ver, porque no começo é assim mesmo, é diamante. Espero que esse seja o melhor, abre um caixa misteriosa, mas eu acho que esse não vai ser o melhor não, porque, assim, o que tinha prêmio mais raro, o que tinha um insígnio muito raro, foi o caixa misteriosa passado, que foi o negócio dos irlandeses, que eu ganhei três coisas raras, e gastei bem pouquinho, e ganhei muito ainda na caixa misteriosa de dinheiro. Cadê? Vamos só continuar, não quero gastar muito. Tô com 62 mil ainda. Estante, ó, é assim, não é um item raro, mas é referente a negócio de campo, de camponesa, né? Quero pelo menos ganhar um chalé, se eu ganhar um chalé primeiro, eu já paro o vídeo. Porque a coisa importante que eu quero aqui é o chalé. Cadê? Vamos continuar, Janos. Ou um cabelo, um pedaço de plástico. Vamos continuar, eu acho que a gente já desceu de 60, viu? É porque ali travou, mas eu acho que a gente já desceu de 60 mil a vacões. Vamos continuar, porque travou. Ó, estou ganhando diamante. Uma bela hora, né, pra acelerar. E vamos esperar um pouquinho. Que eu tô cansada, Vaclife, me dá logo esse danado desse chalé. Eu sei que eu não vou usar pra nada, barco. Eu laçou uma planta aquática pra estar andando de barco. Misericórdia, essa aqui tá demorando pra abrir, viu? Será que a Vaclife tirou de novo, Vaclife? Eu não permiti, não. Eu não permiti, eu não autorizei, eu não deixei. Ih, que demora é essa, Vaclife? E agora? O erro no servidor. Será que tirou a caixa misteriosa? Não, acho que é mostro lá que é rim mesmo, a internet. Ó, tá demorando a Vaclife. Eu não deixei, não, viu? Eu não permiti, não. Eu quero o chalé. Ó? Ah, não, gente, tá demorando demais. O que é que eu faço? Não tem como eu voltar, é só se eu abrir e fechar o aplicativo. Ó, tá dando erro, tá dando erro. Calma. Vamos lá de novo. Ih, a Vaclife. Será que tá dando erro geral? Ou é só na caixa de novo? Ó, aqui carrega. Eita coisa cara, 19 mil no asa de butterfly. Vamos lá tentar de novo, Vaclife. Por favor. É só o chalé que eu quero só. Não quero nem essa penteadeira. Ó, tá dando erro. Será que vai tirar de novo a Vaclife? Vou ter que fechar e abrir de novo, é? Ih, a Vaclife tá me tombando. Foi impossível iniciar a sessão. O título desse vídeo vai ser... A caixa de misteriosa voltou, mas algo aconteceu. Que eu não sei se entrou em manutenção de novo. Logo quando eu vou gravar vídeo. Estava tão feliz. Não tô mais. Ó, foi impossível iniciar a sessão. Tente novamente mais tarde. Então o vídeo vai ter que ficar por aqui. Que eu não sei que horas isso vai voltar, vai ter mais, véi. Então, gente, esse foi o vídeo. Assim, tá? Feliz, né? Porque a caixa de misteriosa tinha voltado e eu queria gastar. Queria ganhar pelo menos um chalé, tá? Nem pra penteadeira, não. Mas eu abri umas, não ganhei nada de bom. Aí agora, tava tentando abrir. Não foi. Fechei e abriu o aplicativo. Tá, negócio impossível iniciar a sessão. Será que me hackearam? Não, acho que o Vaclife entrou em manutenção, em alguma coisa, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Mas já lembrando que a caixa misteriosa voltou. Inclusive, foi vocês que me avisaram lá no Instagram. Eu vi pelo Instagram. Acho que vocês comentaram aqui nos vídeos também. Mas eu vi pelo Instagram, no direct. Quando eu abri as mensagens, vocês disseram. A caixa misteriosa voltou. Mas agora eu acho que deu e. Poxa, vai que não é quando eu gravar vídeo? E agora, quando eu vou gravar vídeo e abri uma caixa misteriosa? Será que ela vai sumir de novo? E eu não permiti, eu não autorizei. Então, gente, esse foi o vídeo. Não gostei muito, não. Tá? Que eu vim na expectativa de ganhar pelo menos um chalé. E eu podia passar meia hora aqui. A abri uma caixa misteriosa. Mas eu queria ganhar pelo menos um chalé. Mas não foi dessa vez. Então, vamos seguindo o meu Instagram, o meu Twitter e o meu TikTok. Tá aqui na descrição. E essas usam nos podem dar uma ajuda. E comenta se vocês querem. Que eu não sei o que aconteceu aqui, não. Comenta aí se vocês foram testar. Eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que ele vai sair. Então, agora é umas 11 horas. Então, comenta aí se vocês foram entrar no Avaquilife. E deu esse erro também ou só foi na minha conta. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Fiquei embucetado agora. Fiquei embucetado agora. Fiquei embucetado agora. Fiquei embucetado agora.